Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes é sofrimento. Ó Tricolor, o rei amado, as tuas glórias vêm no passado. Ó Tricolor, o rei amado, as tuas glórias vêm no passado. Ó Tricolor, o rei amado, as tuas glórias vêm no passado. Ó Tricolor, o rei amado, as tuas glórias vêm no passado. Ó Tricolor, o rei amado, as tuas glórias vêm no passado. Ó Tricolor, o rei amado, as tuas glórias vêm no passado. Júlio bem amado As tuas glórias Vem no passado Ó tricolor Júlio bem amado As tuas glórias Vem no passado Alô, alô, nação São Paulina Tá começando mais uma live Do Tricolor Soberano Live de edição número Nove E hoje a gente vai falar bastante Sobre a goleada do São Paulo Contra o quatro, o terrível Quatro de julho Que agora a gente mudou o nome pra nove de julho Né galera A gente vai falar também bastante Sobre o jogo de hoje de São Paulo e Atlético Mineiro Vamos falar também um pouco Do caso Eriksen Que comoveu o mundo inteiro E vamos falar bastante também Sobre tudo que envolve o São Paulo Então primeiramente gostaria De mandar um abraço Pra quem já tá ao vivo Com nós aí Tá interagindo com a gente Já tem bastante gente hein galera Que bacana hein Que bacana Muito bom gente Vou pedir pra vocês também Se inscrever no nosso canal no Youtube Vai lá gente Tricolor Soberano Oficial no Youtube Daqui uns dias a gente vai tá fazendo As nossas lives por lá Então vai lá Corre lá Se inscreve no nosso canal no Youtube Também vou pedir pra vocês Interagir com nós Seguir nós As nossas redes sociais também Agora a gente tá no Instagram também Tricolor Soberano Tricolor Soberano Mil novecentos Mil novecentos e trinta e cinco No Instagram Dá aquela moral pra nós lá Já tão aqui no Facebook Quem nos seguiu Segue nós no Facebook E vai lá também no Instagram Beleza rapaziada? Eu vou apresentar esses nobres amigos aqui Éder Nunes Meu grande amigo O último dos românticos Parabéns pelo casório meu amigo Não chamou ninguém né safadinho? Seja bem-vindo Éder Nunes Bom dia E fala qual é o seu destaque aí Eu não vou entrar nesse mérito não A patroa tá bem de frente aqui ó Mas ó O efeito de você colocar No Facebook casado Você já montou até um camarim Pra mim aqui hoje ó Rapaz Tomando cerveja Éder Escovando os dentes Escovando os dentes Com a espuma da cerveja hoje Chama aí ó Éder É só vir Você já sabe o caminho O carro vai sozinho O carro vai sozinho É isso aí Bom dia Luizão Bom dia Edinho Bom dia Vário Bom dia Nação Tricolor Que nos assiste Bom Estamos aí na expectativa Queria destacar hoje o seguinte Você não chamou meu destaque Mas eu vou mandar aqui A gente tinha uma convicção De que a nossa zaga Tava né maravilhosa Mas eu tô preocupado Viu cara Preocupado O Arboleda vai desfalcar O São Paulo Provavelmente um mês Aí de Copa América O Val se operou O joelho novamente E se machucar Deus o livre guarde Deus o futebol Não escuta o que eu vou dizer Aqui agora Mas se machucar A Miranda Ou até um Léo Pelé Mas tá na roça Viu gente Nós não temos Peças pra recuar a altura É uma deixa aí Um destaque Com uma dose De preocupação Em relação A nossa defesa Valeu Eder Nunes Grande destaque Fala meu querido Edinho Bom dia Seja bem vindo A mais uma live aí O Edinho Que é o jogador De condomínio Melhor jogador Do condomínio dele Seja bem vindo Bom dia aí Qual o seu destaque Meu amigo Jogador de condomínio Eder Nunes Esse é Esse é Marceiro do Rodrigo Caio Bom Bom dia aí galera Bom dia Luizão Bom dia Eder Nunes Bom dia O meu saudoso Wagner O meu destaque vai pra hoje Grande clássico É um clássico do futebol brasileiro Foi final de brasileiro Então é um grande clássico hoje E eu destaco também Cinco desfalques do Galo pra hoje O pessoal não tá comentando Mas hoje não vão ter o Vargas Não vão ter o Savarino Não vão ter o Alan Franco Não vão ter o tal do Alonso E ainda o nosso saudoso Tietê Que eles não vão pagar Até queria que eles pagassem um milhão Pro Tietê jogar hoje Mas ele não vai jogar Então são cinco desfalques E positivo Quem diria Hoje eu acho que vão ter a volta Do Lisieiro O Lisieiro hoje vai estar presente No jogo E tem uma dúvida ainda Que talvez o Luan Pode estar sendo relacionado Benítez, Daniel Alves Nada ainda É isso aí Edinho Eu queria saber de vocês Se vocês topam Fazer um pique Pro Tietê jogar hoje Eu topo Fala meu amigo Luizão Meu grande amigo O rei da praia grande Faraó da praia grande Imperador de amparo Bom dia Seja bem-vindo A mais uma live Do Tricolor Soberano Luizão Qual o seu destaque aí Meu grande amigo Bom dia A Vagnão Ader Nunes Meu querido Grande Edinho Domingo maravilhoso Para vocês O meu destaque Hoje é Para Para as eliminações Que nós tivemos Na Copa do Brasil Durante a semana Nós tivemos Uma eliminação De quatro grandes Porque o Cruzeiro Ainda é O Cruzeiro É um clube Virou um clube É um time grande Um clube grande E um time pequeno Então o Cruzeiro Foi eliminado Por um time De quarta divisão O Palmeiras Foi eliminado Dentro da Aliança Por um time Da terceira divisão Eu acho Nos pênaltis Mais uma vez Palmeiras Com um time Que não pode se dizer Que é reserva Porque são jogadores Caros que jogaram O Corinthians Que já estava Mais escrito Que ia ser eliminado Mesmo E o Internacional Então eu acho Que isso mostra Para a gente O nivelamento Do futebol brasileiro Que é muito baixo Eu diria Nem que é O futebol brasileiro Eu diria Que é o futebol mundial Porque a gente Pode ver aí Nos últimos anos Não surgiu Nenhum grande jogador O melhor jogador Que surgiu É o jogador Da França Que joga No time do Neymar O MAP Que eu não acho Que é um jogador Um craque Do nível De Bom Não vamos falar De Messi Mas um craque Do nível De um Neymar De um Cristiano Ronaldo Ele não é um craque Assim Não surgiu Nenhuma grande Nenhum 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 grande Astro Então eu acho Que o nosso futebol Está muito carente De craques Futebol mundial E os clubes Estão mostrando isso Aqui está mostrando isso Porque quando a gente fala Aqui tem oito times Que podem ser campeões Brasileiros Até tem Tem mesmo Mas nivelado por baixo Não por cima Nivelado por baixo Então Para a gente Ficou bom Porque são Candidatos a título Né Porque desses Que foram eliminados Dois Estão disputando A Libertadores Que é o Palmeiras E o Internacional De Porto Alegre Mas o meu destaque É esse Hoje vai ter Bão Tricolor E vamos lá Boa Luizão E cai E esse seu destaque Luizão Cai dentro Daquela discussão Que a gente teve Na última live Né De qual o campeonato A gente Gostaria que o São Paulo Priorizasse Né Então saindo aí Cruzeiro Né Que não causa medo Mais ninguém Nunca causou medo Em São Paulo Né Agora Menos ainda Mas saindo Corinthians Saindo Palmeiras Então começa a abrir Abrir mais vagas Aí Ficar mais fácil Que o São Paulo Ser campeão Da Copa do Brasil Porém Por outro lado Né São os mesmos times Que vão estar Na Libertadores Principalmente o Palmeiras Que já vem fragilizado Empatou ontem Contra o Corinthians Eu não sei Não sei se vocês Acompanharam o jogo Tecnicamente Não sei como foi o jogo Alguém acompanhou o jogo Ontem O clássico Foi um jogo Muito bom Eu só acompanhei o primeiro tempo O primeiro tempo Foi um jogo Bem Bem Amarrado O Corinthians Com domínio de meio de campo Mas Sem Oferecer perigo E aí Eu estava com amigos Em casa Eu não acompanhei o segundo tempo Também Porque Não tinha interesse O Palmeiras chegou A fazer o segundo gol Foi um gol Do Iri Bigode Foi anulado Porque Antes da bola chegar nele Tinha um jogador Impedido Aqueles impedimentos De 3 centímetros Que só o VAR pega E talvez tenha sido Um resultado Um resultado justo Para os dois Pelo que apresentaram Ô Luizão Você continua ainda Mantendo a sua Nessa postura Em relação Ao título Que você gostaria Que São Paulo Lutasse mais Pela Libertadores Do que pela Copa do Brasil Eu mantenho Porque eu acho Que o São Paulo Com os jogadores Que tem hoje Com a vontade Que tem Com a fome Que tem Como diz o Muricy O São Paulo Tem condições Totais De levantar Essa Libertadores Ele tem condições Só precisa Não estar tudo Machucado Não estar O Arboleda Na seleção Como você O Éder Acho que falou Um mês Na seleção O Arboleda A gente precisa Do que a gente Tem de melhor É o que você Falou no seu A gente está Comemorando Até a volta Do Lisieiro Porque o Lisieiro Hoje se tornou Um jogador Importante Para a gente Então eu Falei isso Porque eu acho Que a Copa do Brasil A gente nunca ganhou Parece que é Parece que é Mais fácil Né Mas eu não acho Que é Porque eu acho Que o São Paulo Quando pega Um Racing Da Argentina É um jogo Difícil Mas às vezes Você pega Aqui uma Ponte Preta Que eles conhecem Todos os nossos jogadores Eles estão acostumados A ver o São Paulo Como joga Se torna um jogo Muito mais difícil Como já fomos Eliminados Pela Ponte Preta Então eu acho Que a Libertadores É um título Que a gente pode Buscar sim Ainda mais o Flamengo Agora perdendo Perdeu o Gerson Vai perder Para a Libertadores O Flamengo Acho que vai perder Também o Bruno Henrique Que para mim É o grande diferencial Do time do Flamengo É o Bruno Henrique Que aliás Quando ele caiu De rendimento O Flamengo Se tornou Um time comum Ele deixou De ser aquele time Maravilhoso De 2019 E se tornou Um time comum E o São Paulo É muito grande O São Paulo Tem que pensar grande Então o São Paulo Tem que pensar Na Libertadores Agora eu acho Que tem que Tem que ir jogando Os três campeonatos E ver aonde Vai se dando melhor Porque às vezes Você vai melhor aqui Vai melhor na Libertadores Aqui na Copa do Brasil A gente não sabe Cada jogo é uma história Jogo de mata-mata Cada jogo é uma história É muito difícil Eu também acho Eu também acho Porque durante a semana Eu falei mais ou menos O que você está falando agora É fácil Para nós Decidir Que o São Paulo Tem que disputar Libertadores Ou a Copa do Brasil São os títulos Que mais estão colocando Em pauta Mas quando chegar lá Na frente Muda tudo É o Eder Nunes Você continua Com o mesmo pensamento Com a mesma opinião Que o São Paulo Tem que priorizar A Copa do Brasil O futebol Como o Luizão Bem disse É muito dinâmico As coisas mudam Do dia para a noite Mas assim Quando você Claro que todo clube Por mais que o futebol Seja dinâmico No Brasil E esse calendário É muito longo Você tem que partir De um planejamento E quando a gente Estava falando De prioridades A gente está falando Sobre planejamento Se eu fosse o cara Que planejasse O ano do São Paulo Dentro das circunstâncias Dentro das peças Que a gente tem Eu planejaria Da forma que está sendo É o Paulismo Que é o campeonato Mais tranquilo Até por conta Também aí Da decadência Dos outros Vamos colocar Entre aspas Dos outros adversários Que acabam Enfraquecendo Também a própria competição Mas A Copa do Brasil Para mim Nesse momento Poderia ser prioridade Não só Pela conquista Não só Pelo que o torcedor Almeja E tal Até por questões Financeiras também Por questões financeiras Também Enfim Eu gostaria De ver o São Paulo Campeão Na Copa do Brasil Gostaria muito Mas é claro Se você colocar isso Se você ranquear isso Daí A Libertadores Pelo amor de Deus A Libertadores É o supra-sumo De qualquer clube Ninguém vai abrir mão De Libertadores Para o campeonato Ouvi Mas Eu acredito Que a Libertadores Que Libertadores Antes do Santos Antes do Santos Do ano passado Era um campeonato Que você tinha que ter Um planejamento Você tinha que ter Um elenco forte Você tinha que ter Um elenco forte Tem que ter um técnico Copeiro Tem uma série De fatores ali Que você tem que agregar Estar num bom momento Antigamente era um campeonato Mais curto Então era mais fácil Algum time surpreender Hoje não Já é um campeonato Que cura quase que o ano inteiro Então exige um pouco Mais de aprendizamento também Mas depois do Santos No ano passado A gente tem que acreditar mesmo Acho que até O atlete paranaense Estava acreditando Acreditar não faz mal Mas é claro Eu continuo achando Que a Copa do Brasil Não que seja mais fácil Não que seja mais fácil Mas pelas eliminações Que a gente teve aí Durante a semana A visão que você destacou Hoje Você já percebe Com os clubes grandes Olha para a Copa do Brasil Se fosse um jogo De Libertadores Palmeiras seria perdido Daquela forma Não sei Será que se fosse um jogo De Libertadores Quem mais foi eliminado aí Me ajuda aí O Inter Você acha que o Inter ia Enfim São coisas aí Que fica para a gente Poder agregar Nesse pensamento aí Eu acho que a Libertadores É assim É o grande sonho De todo São Paulo E toda vez que a gente Estar na Libertadores Tem que entrar para ganhar Tem que entrar para ser competitivo E chegar o mais longe possível E o título é o O céu é o limite Na Libertadores Mas Para esse ano Para o ressurgimento Da grandeza Da soberania Eu gostaria De ver o São Paulo Escalando Porque de repente A gente começa a sonhar Também muito alto A gente começa a achar Que o nosso time Tem condição de ganhar Libertadores E aí eu já vejo Um pessoal no grupo Falando assim É o que vem O Chelsea E tal Porque a gente Quanto mais alto Você sonha Mas quando você Se desilude Meu amigo Tom é mais alto também A gente fica mais frustrado Quando a gente sonha Muito Então eu prefiro Ir no passo do gato Um degrauzinho De cada vez E acho que a Copa do Brasil Poderia ser o próximo degrau Sim Citando o Palmeiras Que você falou aí Eu notei o técnico Do Palmeiras Muito abatido Na entrevista Ele não esperava Essa eliminação Na Copa do Brasil Não foi deixado de lado não Foi um erro de percurso mesmo Eles não esperavam O cara estava batido Pra caramba Na entrevista Por mais que eles ganharam No ano passado Eles queriam Eles queriam avançar mais Nessa competição Pelo que ele falou Sim Mas uma coisa É você se desfacificar De uma competição De ser o Palmeiras E você não deve mais nada Pra ninguém É claro que o torcedor É emotivo Ele é emoção Ele é mais coração Do que razão Ele vai ficar frustrado Mas isso aí não dura Uma semana E meia Se o Palmeiras goleasse O Corinthians Norte Ninguém dá Não vale nem mais Com a eliminação Na Copa do Brasil A Libertadores Pesa muito mais Porque todo clube Tem como A sua grande conquista Enfim Mas eu não sei Que a eliminação Libertadores Deveria pesar Por exemplo Se você fosse presidente Do Palmeiras Uma pergunta que eu vou deixar Para os novos amigos Se você fosse presidente Do Palmeiras de hoje Você demitiria Por exemplo Por causa da eliminação Da Copa do Brasil Por causa da perda Do título Que provém Da luta Por ter sido campeão Da Copa do Brasil Que foi a Recopa E a Recopa Também na Libertadores Vocês demitiriam Por isso Uma perda Na final Do Paulista Um campeonato Que eles não estavam Nem ainda Chegaram na final Você não Vem que o Palmeiras Não estava nem aí Para o campeonato E mesmo assim Chegou na final E perdeu Perdeu para o São Paulo Porque o São Paulo Estava com uma sede De cabelo Para ganhar o título Então não foi Assim Não ganho para tudo isso Não O técnico Ficar batido É claro Tem que cumprir Tem que cumprir O protocolo também Da emoção Vai chegar lá também Dando risada Tomando cerveja Depois de ter sido Eliminada a Copa do Brasil Mas também Não acho Também Que é para fazer Uma tempestade É frustante É porquanto Que é para um CRB Que nem a gente Vive historicamente Cair perdendo Para esse time pequeno Acho que para eles Também deve ser duro Perder para o CRB Dentro de casa Com um placar simples Podia ganhar De 2 a 0 E evitar Os pênaltis E passar A minha opinião Eu vou manter Estratégicamente Eu acredito Que a Copa do Brasil Teria que ser tratada Estratégicamente Um caminho Mais curto Para a gente poder Conquistar um título inédito Que a gente não tem Mas a Libertadores Tem que estar sendo Olhada sempre ali Como a joia Ela tem que estar Sempre sendo Lapidada ali Cuidando dela E conforme vai Decorrendo a competição Que a gente vai saber Mesmo aí Que rumo tomar Mas eu acredito Que a gente tem Não dá para saber Já vou Liberar para o presidente Para o mediador Mas não dá para saber Como o São Paulo Vai estar daqui a um mês Teve uma live Umas três lives Atrás Que eu falei assim O São Paulo Precisa contratar Mais um meio Armador Porque o Benito Histórico Fisco dele Não é bom É um bom jogador É um excelente jogador Mas se a gente Criar uma Benito Independência Vai ser complicado A gente tem peças De reposição Para quase todas as posições Se sai o Reinaldo A gente tem o Eto ali Se sai o Daniel Alves Tem o Igor Benito Bem ou mal tem Mas se sai o Benito Não tem mais ninguém Não sei se Rigoni Se faz a função Que parece um bom jogador Do sinal também Vale a pena destacar isso aí Uma boa contratação Em São Paulo E no bom Juta com as duas pernas Não dá para saber O zagueiro Fica sem saber Para que lado O cara vai levar Porque ele é um e 10 Boa contratação Mas assim Eu acho que a gente Precisava de uma Reposição aí Para o Benito Para não criar Benito dependência E numa dessa Que nem na final Do Paulista Ficar sem o cara Desse Complicado E nós já estava Aguardando Éder Que o time fosse Praticamente inteiro Hoje contra o Atlético E praticamente Todos os desfalques Que a gente teve Nos últimos jogos Vão ser os mesmos Desfalques de hoje Fiquei sabendo Que não joga Benito Daniel Alves Luan Provavelmente Também não jogue Então a gente Já vem com os mesmos Problemas E o Atlético Mineiro Bem Como o Edinho falou E também vem com Alguns desfalques Importantes também Mas voltando lá atrás Galera A gente que Apostou baixo Em São Paulo Em 9 de julho Eu acho que o resultado Surpreendeu todo mundo Todo mundo errou O placar Falando nisso Lá no final da live A gente vai ter os palpites A gente vai poder mudar Os placar de hoje São Paulo e Atlético Mineiro Luizão O que você achou Do jogo São Paulo em 9 de julho Eu sei que foi Está lá atrás Mas a gente não comentou Vamos dar uma pincelada Sobre esse jogo Foi um jogo Um jogo Parece que De um pessoal Que fez um churrasco E bateu uma bola E de um jogo De atletas Atletas De futebol A diferença técnica É muito grande É muito grande Aliás Não dá nem Para entender Como é que o São Paulo Vai me perder Lá de 3 a 2 Mesmo Sem 15 desfalques O Clube 17 Tinha que ganhar deles Porque a diferença técnica É muito grande Chega uma hora Que dá até dó De ver Esse tipo de jogo Apesar que os meninos De lá saíram felizes Com os 9 a 1 Tiraram foto Do Nurumbi Com os jogadores Um é São Paulino Doente O que fez o gol Mas a diferença técnica É muito grande É até complicado Vai falar o que? Vai falar o que? Tem que falar Dos 3 a 2 Que o São Paulo Não podia ter feito Aquele jogo Que fez lá Apesar que eu acho Que o gramado O gramado Daquele Eu já falei E repito O gramado Lá de Piripiri Lá Pelo amor de Deus Não dá para jogar Futebol No gramado Daquele O time técnico Não tem condições É igual a muito Porque Muito ruim O gramado E eles Fizeram o jogo Da vida deles Lá Mas Foi uma diferença Pelo amor de Deus São Paulo São Paulo Não pensa Não se engana E com esse 9 a 1 Falou Nossa São Paulo Fez uma partida Não São Paulo Tocou um pouco de bola E fez os gols O Pablo Ainda quase perdeu Aquele cara Ele chutou na trave Ainda Teve que chutar de novo O Pablo Fez 3 gols Pô Mas Até o ceguinho Da praça Fazia lá O ceguinho Da novela Seguindo da Caramandaia É É do Rock Santeiro Do Rock Santeiro Ô Edinha Fez o São Paulo Fez o feijão Com arroz Lição de casa E o que você achou Do São Paulo Em 9 de julho 9 não 4 de julho É Gostei do jogo sim Mas Tomamos aquele Sustão no começo Falei Putz Não é possível Que eu estou vendo Isso aí Parecia uma Uma tragédia Anunciada Foi bonito De ver o menino Fazer o gol E sair chorando Você vê que o cara Sentiu mesmo E falou que ele é São Paulino Legal isso aí Ficou bacana Isso aí no jogo Mas Também vou reforçar A situação do jogo Lá Tirando o gramado Ruim Arbitragem Ruim O São Paulo Não pode Perder com um time Desse Isso aí Não pode acontecer E aí você vê Aquela situação Que eu estou batendo Na tecla sempre Tem uns jogadores Que o São Paulo Insiste muito Tem um molecada Da base Que não dá mais O São Paulo Tem que dar um jeito De separar esse pessoal Para treinar separado Arrumar clube para eles E dar oportunidade Para outros meninos Que estão lá Que estão querendo oportunidade Estão com fome Fome de disputar alguma coisa De vestir essa camisa aqui E jogar Entendeu Está na hora O São Paulo Todo respeito Mas gostei do jogo Fez o papel dele Eliminou Passou por cima 9x1 E segue para frente Agora O Eder Dunes Mandou um abraço Para essa pessoa aí Que falou que a gente Está de parabéns Fala o nome dela aí Vamos ver se você Vanier Van Buster Van Buster Van Buster O W no Brasil Tem som de V São Díder Van Buster Mas se você Falar Van Buster Tem que falar Van Buster Você é americanizado Mas nome legal Bacana Vanier Vanier um abraço aí comenta de parabéns qual cidade você fala qual cidade é eu? não, você a gente sabe mas o mas o telespectador não pode falar então de que lugar do mundo você fala, Eder Nunes eu estou aqui, no momento eu estou aqui em Esbó Esbó é a sigla SBO, Santa Bárbara do Oeste Esbó do Agreste boa, Esbó do Agreste vamos voltar aqui, Eder Nunes eu ia falar, eu não perdi a linha de raciocínio, você quebrou minha linha de raciocínio mas boa da fala mas parece que foi Deus, né? Deus escreveu da maneira que ele quis, né? o menino lá que é São Paulinho fez o gol, saiu chorando e depois Deus nos ajudou aí e fez o São Paulo meter nós foi o roteiro perfeito pra todo mundo eu achei mó barato isso aí, cara achei muito legal isso aí, cara achei mó legal porque a gente passou, né? tivesse sido eliminado a gente tava com um pesadelo mas eu achei engraçado eu fico com a imagem do torcedor depois da hora que o São Paulo SP FCTV fez aquelas aquelas imagens de bastidor e tal, aquele tem um torcedor que chega no portão do Morubi e fica gritando não me convenceu não me convenceu não era pra ter tomado um foi 9x1 mas não era pra ter tomado um então não me convenceu e eu tô com ele não era pra ter tomado um nem os três lá o Luizão destacou sobre o gramado aí mas as jogadas que a gente tomou foi bola aérea bola aérea e o gramado não conta, cara é posicionamento independente de ter um buraco aqui outro ali você tem que se posicionar bem isso aí é fácil não foi jogado que os caras entram tabelando foi bola aérea eu concordo eu concordo com isso eu digo é que o São Paulo não consegue desenvolver o futebol com o gramado ruim cara, eu acho que o grande problema desse time Pedro-São Paulo vamos colocar assim é a bola aérea mesmo porque o São Paulo contra o Guarani tomou os dois gols iguais bola lançada no primeiro pau a zaga se atrapalha todinha contra o teve um jogo que o São Paulo entrou reserva também contra o Rentista lá se não me engano que impactou o jogo foi o gol se não me engano também de bola aérea lançada no primeiro pau e contra o 9 de julho também bola lançada na área no primeiro pau a bola na área depois se ela passou no primeiro pau você já pode é gol é incrível como o Crespo não consegue consertar isso com a zaga reserva e eu vou atribuir também que o Crespo está nas alturas está nas ruvens com a torcida mas ele cometeu um erro caço colocar o erro e acho que ele já percebeu isso o erro acho que o jogo foi nem acionado mas também não pode ocupar o cara o cara vem para o São Paulo para ser lateral vem para ser zagueiro jogar ali o zagueiro pela direita como é que seja dessa ele não sabia o que ele estava fazendo ali entendeu dois gols ali você pode colocar na conta dele fácil porque ele não sabia nem o que ele estava fazendo acho que ele estava ligando para a mãe dele e falou mamãe manda localização para me achar porque não sei o que eu estou fazendo aqui o São Paulo com um gramado ruim ainda conseguiu dois gols dois bons gols digamos assim jogadas tabeladas mas eu sabia chegava isso aqui o senhor não sabia não imaginava que ia ser tanto que ia passar o trator os caras até postularam os caras vêm com ódio foi mesmo Eder Nunes vamos virar essa página aí que já ficou para trás o 4 de julho ficou para trás vamos falar um pouco aí sobre São Paulo e Atlético Mineiro gostaria de ouvir já que você está com a palavra gostaria de ouvir o que você acha que o São Paulo pode fazer nesse jogo qual é a escalação que o Clês pode entrar com esse desfalque aí o que você acha que dá para fazer Eder Nunes eu acho que tem que repetir o time que jogou terça agora o Lisieiro parece que voltou como destacou o Edinho o Lisieiro e o Nestor jogaram juntos só 20 minutos nesse ano então é uma dupla de volante aí que não sei se vai encaixar de repente colocar um cara mais marcador ali também porque vamos jogar fora provavelmente o Atlético Mineiro não vai dar bola para o São Paulo os cara provavelmente eles vão ter mais posse de bola vai vir para cima está jogando em casa a pressão está toda deles as apostas aí estão todas em cima do Atlético Mineiro eu acho muito engraçado esses comentários nenhum vou apostar na vitória do São Paulo eu estou quase mudando o meu palpite aliás eu acho que a gente tem que revisar realmente o palpite porque quando esses comentaristas colocam que o São Paulo vai ganhar o São Paulo não ganha e quando eles colocam que o São Paulo vai entender o São Paulo vai lá e pimba mas eu entraria hoje com o menino lá na lateral Bruno Volpe eu estou esquecendo os nomes das pessoas espera aí o Bruno Volpe o Igor Vinicius na lateral Bruno Alves Miranda Léo Pelé Rodrigo Nestor Lisiero na frente aí não tem novidade nas laterais nas aulas Reinaldo eu entraria lá na frente com o Pablo o Pablo não desculpa com o Luciano e Herer para experimentar aí essa dupla até agora a gente vai começar um jogo então eu tentaria entrar com o Luciano e Herer para dar um pouco mais de dinâmica ali no contra-ataque o Pablo é centro avantão que tem que ficar parado lá e hoje São Paulo não vai ter bola para ficar pausando no Pablo acho que vai ser um jogo mais defensivo e um jogo mais reativo eu acredito vai ser um jogo mais reativo quem é o seu meio campo? quem seria o seu meio campo? o meio campo para a gente não ter o Benítez eu entraria com cara eu vou dar uma moral com o Rodrigo Sara ou o Rigoni quem? Rodrigo Sara? o Rodrigo Sara o Gabriel Sara o Gabriel Sara está embalado pelo golzinho que ele achou contra o 9 de julho mas a gente tem o fator o fator X do São Paulo hoje pode ser o Rigoni o Rigoni já não tem o Julio já não tem o dia que ele já está mudado né o que seria seu meio campo Liseiro e Sara? não o São Paulo não é que é o meu meio campo o São Paulo vai para o Liseiro Rodrigo Nestor e eu colocaria Rigoni ou o Gabriel Sara na função do Benítez ali que seria o Benítez lateral direito lateral direito Igor Vinícius e aí o Edinho concorda com a escalação do Éder Nunes? é eu concordo é uma escalação boa porém na lateral dava uma prova de fogo aí o Igor Vinícius não vem bem dava uma chance aí para o menino zagueiro colocava ele na lateral ali para dar uma força ali também para dar uma chance uma chance de prova de fogo mesmo para o cara né e no meio colocaria assim o Rigoni o Nestor e o nosso Liseiro aí e no ataque Éder e Luciano é só que nesse meio campo aí ninguém marca o Edinho Nestor Liseiro tem que fazer marcação por linha o Liseiro está marcando bem viu cara é o principal até rouba mais bola que o Luan às vezes cara e eu tenho esperança que o Luan pode voltar hoje cara ele tem uma chance de voltar viu aí seria o Luan eu li eu li algo a respeito do Luan eu não colocaria também não não colocaria se não for para entrar 100% meu amigo não compensa colocar depois acaba a cara de estourar fica mais um mês fora aí tem que entrar quando estiver bem fisiologia que tem que dar o palpite e aí Luizão é o seu time também ou você mudaria alguma coisa eu colocaria talvez eu colocaria o Sara no meio junto com os dois meninos e o Rigoni tem que entrar na direita como ele entrou no outro jogo talvez o Rigoni e o Luciano que o Luciano é um jogador impressionante para mim dos que nós temos aí eu acho que ele é o melhor jogador do São Paulo hoje que ele está na área do São Paulo ele está cobrindo o lateral é impressionante o que faz o Luciano mas o time não tem como fugir muito disso o Reinaldo tem que jogar que as nossas jogadas a maioria sai do pé do Reinaldo ou da bola parada no escanteio ou cruzamento dele da área e temos aqui para cima o Pedinho falou aí eu concordo o Lisieiro para mim cresceu muito foi um dos jogadores que cresceu muito e o Lisieiro tem condições de fazer esse trabalho no meio de campo para roubar a bola do adversário na lateral direita se eu não pusesse eu também não colocaria o Igor Vinicius eu colocaria o Orejuela ou não colocaria nem o Orejuela colocaria o menino improvisado lá eu não lembro o nome dele agora que entrou improvisado no outro jogo foi melhor nem que ele não suba ele não precisa subir ele fica no meio que quem faz a direita faz o rigor mas eu acho que tem condições de ganhar o jogo sim não é nenhum bicho papão não tem não tem bicho papão no futebol brasileiro gente não tem bicho papão a gente está falando muito do Atlético Luizão de que o Atlético é isso o Atlético é aquilo é um baita temporada passada mas o Seu já enfrentou o Flamengo e ganhou o São Paulo já enfrentou o Palmeiras duas vezes três vezes se eu não me engano ganhou duas ganhou duas e ganhou uma então o São Paulo já vem já vem com mais casca o São Paulo pegou um grupo o mais complicado o Atlético com a Libertadores então o Atlético está nadando de braçada esses aniversários também para fazer frente a ele vamos ver hoje hoje é o medo de cá é o medo de lá o Eder Nunes você falou que o Atlético não está tudo isso então em nove em nono colocado tem um aniversário só um minutinho aí eu não disse que o Atlético não é por isso eu falei que eles ainda não tiveram jogos para provar que realmente é um grande time não tiveram grandes jogos contra grandes adversários mas que a gente vai saber hoje se é grande o time ou se não é ou quando ele jogar contra o Flamengo ou quando jogar contra o Palmeiras joga contra o Grêmio lá no Sul e eu observo quase foi eliminado pelo Remo que o Remo perdeu um pênalti na Copa do Brasil tem esse destaque era para ter dado mais trabalho para eles o Remo o grande Remo o início do jogo que o Atlético Mineiro fez com o Remo foi um jogo bem comum não fez nada de nada quem viu teve gente no grupo que assistiu e falou que o Atlético realmente não era tudo isso que eu não fez um grande jogo contra o Remo eu tenho que ficar eu tenho que ficar desconstruindo as falas do Wagner pós a minha porque ele tem a mania de distorcer as minhas palavras e me colocar contra a galera ele isso já é um hábito lá o Edir Nunes é minha função aqui cara como mediador o pessoal está falando que a gente o pessoal estão falando que a gente está está muito muito como pode falar Edir Nunes está muito em cima do muro minha amiga a gente está muito em cima do muro concordando com o outro então a gente precisa dar uma reviravolta nisso aí Edir Nunes você que é um leão fora das câmeras nos bastidores tem que começar a animar mais essa live tem que jogar umas polêmicas no meu peito para eu ficar bravo é isso aí daqui a pouco eu jogo uma para ver se você está esperto já vou jogar agora o que você acha Edir Nunes chegou o grande momento o momento que milhares de pessoas já pôde acompanhar e você que não acompanhou ainda o Baú Tricolor vai lá na página Tricolor Soberano no Facebook vai lá no nosso canal oficial Tricolor Soberano Oficial no YouTube estão todos lá os últimos Baú Tricolor já falamos sobre vai me ajuda aí galera sobre Pedro Rocha falamos sobre o Chicão falamos sobre o Miller falamos sobre o Raí é isso aí né e agora é o quinto Baú Tricolor Edir Nunes meu amigo está com você para apresentar esse monstro aí o nosso consagrado Baú Tricolor ah mas aí não é polêmica né aí é aquela nostalgia do Migueira da Boa né com o nosso querido inoxidável né você falou que ele é o faraó da Praia Grande o Imperador de Amparo mas esqueceu de dizer que também é o Sheik do ADC trazendo as memórias aí das histórias crônicas de Luizão né para a nossa memória recente aqui para a nossa história recente então a galera que acompanhou anos 70 80 90 aí tem a chance de saborear um pouquinho do que foi a história dos maiores clubes do mundo aí através da ótica do nosso amigo Luiz Luiz Fernando Saavedra mais conhecido como ô Luizão o cara do Baú Tricolor você Luizão matei no peito aquele passo de gércio para você bota na caixa meu amigo vamos lá hoje eu vou falar de mais um grande jogador né tivemos tantos né hoje eu vou falar de um zagueiro a gente só fala de atacante tem que falar de um zagueiro né eu até fiz a camisa do Uruguai eu vou falar de Dom Dario Pereira um jogador formidável que fez uma das maiores duplas de zaga do São Paulo de todos os tempos né junto com o Oscar Oscar aí de perto de vocês aí de Maldicião sul de Minas e eu acompanhei todo o processo de vinda do Dario Pereira para o São Paulo o Dario Pereira surgiu no futebol uruguaio como o substituto do Pedro Rocha como camisa 10 o Dario Pereira era um meia esquerda para quem não sabe ele era meia esquerda o São Paulo negociou um ano e meio para trazer o Dario Pereira e o Dario Pereira ele era cotado como vim para o São Paulo para substituir o Pedro Rocha que já estava em fim de carreira em 1977 o Dario veio né veio para o São Paulo veio com o meia esquerda e chegou em Congonhas no aeroporto com a camisa do São Paulo foi recebido foi uma festa ele foi campeão brasileiro em 1977 fez parte do grupo jogou mas ele não se afirmou no São Paulo como meia esquerda ele foi patinando em contusões e não ia de lá e não ia de cá e então ele acabou nos primeiros anos não era o primeiro ano nos primeiros anos ele acabou sendo uma decepção muito grande porque ele não conseguia emplacar aí o Carlos Alberto Silva em 1980 recuou e falou eu vou pôr esse cara para jogar de quarto jogueiro de camisa 4 e daí para frente que ele virou o que virou um jogador adaptado um jogador ele matava a bola saia eu tive o prazer de pegar um autógrafo com ele a vez que eu fui no vestiário do Morubi fez muitos jogos pelo São Paulo fez 400 foram 450 jogos pelo São Paulo ele jogou 11 anos no São Paulo da Rio Pereira marcou 38 gols foi campeão e ele falava que ele era o único estrangeiro a ser campeão brasileiro duas vezes porque ele foi campeão brasileiro em 77 contra o Atlético Mineiro nos 3x2 lá no Mineirão naquele jogo da chuva lá e ele foi campeão contra o Guarani na final em pênaltis de novo que o São Paulo ganhou o campeonato brasileiro também do Guarani que foi quando ele saiu do São Paulo então ele ficou em 77 e 87 foram 11 anos e ele ainda ganhou ele ganhou 4 paulistas ele ganhou de 80 81 85 87 e ele estava nas duas finais de 82 e 83 que a gente perdeu as duas finais para aquele grande time do Corinthians que tinha o Sócrates e o Casagrande voando o Birubiro foram dois anos seguidos que a gente perdeu para o Corinthians ele 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 teve uma passagem da vida dele que foi muito triste a esposa dele foi fazer uma lipoaspiração numa clínica aqui em São Paulo e teve um piripá que morreu ele ficou viúvo muito moço jogou muito pela jogou muitos jogos pela seleção do Uruguai jogou a Copa de 86 e era um jogador altamente técnico um jogador sensacional eu diria um zagueiro hoje ele fala que se ele tivesse jogado com o Lugano na seleção uruguaia teria feito a melhor zaga do mundo porque o Lugano com aquela valentia e ele totalmente técnico que teriam feito uma zaga maravilhosa então é isso Darío Pereira jogador espetacular mais um hoje ele tem 65 anos ele foi calma não acabei não acabei ainda mais um pouquinho ele foi técnico foi técnico do São Paulo ele começou como técnico do São Paulo ele foi jogou pelo Palmeiras também 38 partidas quando ele saiu do São Paulo ele foi para o Palmeiras mas o técnico do Palmeiras era o Leão e o Leão é uma pessoa muito difícil eles não se deram ele foi embora para o Flamengo acabou não fazendo nada lá e foi ser técnico não deu muito certo como técnico mas é mais um que virou um brasileiro que mora aqui que vive no São Paulo está sempre no São Paulo é São Paulino e a gente que o ídolo quando ele continua sendo usando a camisa do nosso time a gente sempre gosta então eu acho que o Darío Pereira é um dos ídolos do nosso time pode ser considerado um dos nossos ídolos pela dedicação e pelo que ele fez ele era muito forte ele no contato ele levava no peito ele chutava bem porque foi meia passava bem a bola um excelente jogador eu espero que vocês tenham visto um pouquinho do Darío jogando na Zaga de São Paulo e essa camisa é aqui ó Darío Pereira isso que eu ia te perguntar foi lançada essa série Pedro Rocha Darío Pereira Pabllo Furlan e Lugano e eu quis comprar do Darío Pereira aí comprei a do Darío Pereira então essa é um pouco da história do nosso Darío nosso Darío Pereira mais um Uruguai agora sim parabéns grande nome Luizão com certeza Darío Pereira junto com Oscar Lugano aí tá entre os três melhores zagueiros de São Paulo da história concorda Luizão? concordo tecnicamente não mas como jogador o Lugano tecnicamente o Lugano tecnicamente não foi um grande jogador ele foi um jogador de um vigor físico fora do comum de uma dedicação né tecnicamente a gente teve outros jogadores a gente teve o Valber que foi um zagueiro maravilhoso o que o Valber jogava de bola se ele tivesse sido um atleta ele estaria na história do futebol mundial não é do mundial porque ele era fora do comum o Valber mas com certeza o Lugano o Lugano tem um espaço no coração de todos nós né como Darío Pereira como Oscar né muito bom muito bom Boa Luizão parabéns mais um grande nome né como eu falei foi foram cinco né o quinto do Bautricolor e com certeza mais um você acertou em cheio um grande jogador tem alguma pergunta Edinho para o Luizão referente ao Darío Pereira eu vi eu vi a passagem dele como técnico cara eu lembro de alguma coisa era pequeno ainda mas eu lembro mas você viu que o cara era meio idolatrado pela torcida então imagino que o que eu vi na Youtube aí vi na internet eu achei legal o cara representou legal mesmo eu só tenho que reverenciar aí e falar parabéns para o Luizão pelo nome escolhido aí é o grande tem alguma pergunta para fazer para a nossa enciclopédia como diz o Eric para o nosso querido amigo Luizão Luizão já falou tudo já mas eu queria perguntar Luizão na seleção Darío Pereira ele fez alguma grande copa também a gente vai agora daqui algumas semanas né entrar sobre o assunto de copa eu estou já aqui fazendo as minhas pesquisas de campo até passar um documentário sobre o Uruguai aqui e o Darío Pereira em copas como assim como ele que jogador que ele foi com a grandeza dele em relação a copa não não teve a mesma grandeza como jogador de plug até na copa ele jogou acho que dois jogos só não teve ainda mais que o Uruguai via ele como meia e ele virou um zagueiro então ele não teve uma passagem espetacular na seleção como teve o Lugano tá como teve o Lugano não teve não mas aqui uma vez a gente estava no grupo brincando sobre o time do São Paulo de todos os tempos e o Wagner falou um time aí eu falei pô Wagner a zaga tem que ser os caras e o Darío Pereira ele falou pô eu não vi jogar eu não lembro não sei se o Wagner vai lembrar disso porque é difícil de se comparar uma zaga de Oscar e Darío Pereira com qualquer outra zaga porque eu não vi eu não vi os mais antigos jogarem né mas foi muito bom jogador muito bom cabeceava muito bem tirava de bicicleta na área era impressionante muito bom Boa Luizão boa valeu parabéns aí por mais um Baú Tricolor pra quem não assistiu vai lá gente os cinco Baú Tricolor vão estar lá na página Tricolor Soberano Oficial no Facebook no Instagram e também no Youtube vai lá corre lá e assiste depois da nossa live aqui galera beleza só completando né um destaque ele jogou 11 anos no São Paulo gente 11 anos 11 anos de 77 77 a 87 de 77 a 86 daria 10 a 87 11 anos 11 anos vestindo a camisa de um clube de futebol não é qualquer um hoje é impossível né Luizão impossível impossível é isso aí galera vamos mudar um pouco de assunto aqui não sei se vocês sabem mas o Paulinho Boia foi emprestado pro Juventude tá sabendo de alguma coisa Edinho Eder Luizão não quis ir pro Vasco e acabou indo pro Juventude hein grande coisa é mas olha deixa eu eu vou te falar uma coisa hoje você vai pro Juventude ou você vai pro CRB da vida ou você vai pra esse time Atlético Goianiense esses times são mais organizados do que um Vasco do que um Cruzeiro você já imaginou o que é você jogar num Cruzeiro hoje você acha que ninguém vai se destacar lá e o Vasco Botafogo é uma porcaria então você pega o Atlético Goianiense por exemplo nós vimos que time arrumado né que time organizado não quis ir pro Atlético Goianiense também ele teve proposta pra ser emprestado pro Atlético Goianiense também mas não quis ir também preferiu dentre as escolhas que tinha na mão preferiu ir pro Juventude o clube tá em ascensão ficou meio com a faca no pescoço né ficou meio com a faca no pescoço o que tem é isso você pega você vai você já recusou esse esse acho que tem que ir esse menino tem que ir não pode ficar eles são muito novos pra ficar no banco esperando uma oportunidade que não vai aparecer se vê que não vai aparecer tem que ir pra um lugar que vai jogar é isso aí Luizão Edinho não sei se você também acompanhou o Guerreiro fechou né pra acabar de vez com essa história do Guerreiro Guerreiro fechou com o Internacional e o Marinho pediu 25 milhões ou melhor o Santos tá pedindo 25 milhões pra tirar o Marinho do Santos e levar pro São Paulo é falou entre 20 e 25 milhões aí então eu acho que as duas conversas encerradas né Edinho Guerreiro assinou com o Internacional e 20 milhões 25 milhões o Marinho São Paulo não tem condições de pagar o Guerreiro beleza cara eu não traria não eu acho que é final de carreira se machuca muito e tal agora o Marinho mesmo sem essa quantia e de repente envolver um Ritor Bueno envolver uma galera que tá encostada aí parcelando dando um jeitinho que o jeitinho ali seria um cara fundamental hein cara seria um cara que chegaria vestiria a camisa do lado do Luciano ali cara ficaria perfeito mas é sua opinião e aí Edir Nunes você traria o Marinho o Guerreiro já já assinou com o Internacional Marinho 20 milhões aí ah cara o Santos não quer o menino lá o Diniz não quer o Vitor Bueno pô o São Paulo a grande grande baluarte dessa nova diretoria não é ter como é que se diz criatividade pô tá aí vou dar uma sugestão uma sugestão aqui pro nosso presidente Casar do Muricy vou mandar o Vitor Bueno aí se dá uma aliviada aí nesse valor do Marinho sei lá e outras coisas que também que a gente pode mandar também tem Shailon é verdade acho que a oportunidade tá aí é perigoso não é mandar não faria loucura tirar 20 milhões de onde não tem São Paulo não tem esse dinheiro hoje São Paulo tá aí como você bem fala sempre o Vagre do São Paulo tem dinheiro pra comprar um carro de vassoura não vai tirar 20 milhões aí do nada a menos que haja um investidor mas essa coisa de investidor também externo vem quando o jogador dá um mínimo retorno de marketing o Marinho não vai dar retorno de marketing o retorno do Marinho é em campo o Marinho não é marketing não é um jogador que dá visibilidade é um jogador que ele resolve dentro de campo gostaria muito do Marinho de São Paulo mas por 20, 25 milhões aí só se os caras desonerar um pouco esse valor aí através de uma troca sei lá o Vitor Bueno um pra lá o Marinho pra cá a gente manda dois pra lá eles mandam um pra cá enfim fazer isso pode ter uma preocupação com a diretoria de São Paulo é perigoso é perigoso São Paulo querer mandar o Shailon e o Vitor Bueno e eles aumentar pra 50 milhões é isso é isso galera eu tive que fazer um levantamento aqui não sei se vocês também acompanharam vir alguma coisa saiu o balanço de 2020 dos clubes que mais arrecadaram com patrocínio alguém viu alguma coisa aí? não o São Paulo ficou em décimo décimo primeiro gente atrás de olha isso São Paulo ficou é isso mesmo ficou atrás de Flamengo Corinthians Cruzeiro Grêmio Internacional Atlético Mineiro Bahia e Vasco o primeiro colocado foi o Palmeiras que arrecadou 115 milhões em 2020 vocês sabem quanto São Paulo arrecadou em 2020 com patrocínio? 16 milhões é um abismo de diferença pessoal alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? esse balanço do ano passado 2020 uma vergonha uma vergonha uma vergonha é isso que eu tenho pra falar uma vergonha resultado da gestão do eco ainda é o balanço de 2020 é exatamente onde a bomba estudou onde a bomba da gestão nebulosa do levo estudou e milou nisso daí nessa vergonha é uma vergonha número vergonhoso do São Paulo 16 milhões meu amigo nem nos anos 90 acho que o São Paulo arrecadava só isso se você colocar proporcionalmente a moeda mas enfim mas agora começou a mudar já que você está falando de patrocinador vamos colocar pelo menos uma boa notícia em cima de São Paulo acabou de deixar um patrocínio um novo patrocinador para o short para estampar a parte de trás do short que é uma rede de construção varejista ABC vai não só patrocinar o São Paulo o time masculino como o time feminino também vai estampar a manga da camisa feminina do time feminino e o short da parte de trás do short do time masculino o contrato vai até janeiro de 2023 se não me engano o valor ainda não foi revelado mas provavelmente foi um bom negócio que vai ajudar a desonerar um pouco a Iazico do São Paulo e eu acredito que no meio do ano agora no meio do ano o São Paulo vai chegar com patrocinador Máscara eu não vou dar o furo não porque ainda não tem nada concreto mas eu acredito que em julho o São Paulo vai apresentar a patrocinador Mata e ó vocês vão se surpreender viu até julho o Éder dá o furo aí viu Edinho vamos aguardar ansiosamente aí furo de notícias Luizão Luizão vou passar a bola pra você que se eu não me engano foi você o Éder Nunes que falou pra mim ontem sobre aquele caso comovente do jogador Cristiano como que é o nome dele ou o Éder Nunes Cristiano 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 Jogador de 29 anos do dinamarquês atua atua no Totten atualmente ele está na Inter de Milão ainda não se sabe o que aconteceu de fato mas ele teve um mau silbo antes na hora que foi receber uma bola lateral ele já foi capengando ali uma imagem muito forte inclusive eu estava assistindo o jogo ao vivo eu estava quase tirando porque o jogo a Dinamarca estava muito bem no jogo você vê o que que é como o México psicológico do jogador uma situação dessa a Dinamarca estava amassando a Finlândia no jogo toda hora bola na área os caras também é o principal jogador da Dinamarca depois desse fato ele foi retirado de campo lógico depois do balão de oxigênio ficou bem o jogo foi retornado depois de mais de uma hora se não me engano só que aí a Finlândia não tinha psicológico nenhum eu acredito até que esse jogo devia ter sido adiado porque a Dinamarca voltou os caras voltaram sem risco erraram o pênalti a Finlândia abriu pra cara a Finlândia que não tinha tido nenhuma oportunidade de gol fez um gol na Dinamarca depois a Dinamarca teve um pênalti e os caras não conseguiam converter o psicológico do jogador estava extremamente abalado ou seja uma coisa triste que aconteceu antes a cena forte eu estava assistindo o jogo ao vivo até mandei no grupo pessoal dá uma olhada aí que nos remete aquela lembrança do caso do Serginho do São Caetano a gente estava falando disso aqui nos bastidores antes da live e é uma cena muito triste mesmo de assistir porque a gente que pratica futebol a gente se condiciona vê um negócio naquele jeito e a gente começa até a pensar na própria saúde o cara é profissional o cara tem todo o cuidado tem todo um tratamento a disponibilidade dele a disposição dele e tal e sofre um mal desse aí meu Deus do céu o que será que eu estou fazendo com o meu corpo para poder jogar minha peladinha no final de semana fico alerta aí para nós ser mentais eu falei isso no grupo eu falei vocês que jogam bola de domingo eu já vi gente morrer cara de 36 anos cair e morrer no colo do filho depois de uma partida de futebol porque o coração é uma bombinha ela estoura e é muito triste tudo isso que aconteceu com o rapaz ainda bem que ele não morreu acho que talvez por ser um atleta e a gente vai saber nos próximos dias o que aconteceu eu não sabia que tinham retomado o jogo nem eu Luizão eu não sabia não eu achei que tinha tinha encerrado o jogo não o jogo inclusive ele foi foi extremamente protocolar né porque o jogo ele sofreu esse esse mal súbito eu estou chamando de mal súbito já galera porque ainda não tem nenhuma norma oficial falando exatamente o que aconteceu se foi um impacto se foi uma confusão enfim o que que foi então não vou jogar aqui notícia que eu não tenho certeza mas o que que acontece aos 42 do segundo tempo ele sofreu um mal súbito aí o que acontece depois eles voltaram fizeram os 3 minutos restantes com os acréscimos aí teve uma parada rápida de 5 minutos o Signei desceu pro vestiário e aí retomou o jogo no segundo tempo aos 45 do segundo tempo foi quando o jogo pra você ter uma ideia tava um jogo até assim agradável de se ver mas depois ficou uma coisa meio não sei se olharam a ótica que a gente tem pro jogo também muda mas assim foi um jogo meio chato e a Finlândia abriu um placar depois teve um pênalti pra Dinamarca ela não conseguiu converter enfim ficou um jogo meio esquisito né diga-se o passado o Eder Nunes você quer dar uma pincelada já que a gente tá falando sobre o esse campeonato no que aconteceu lá no jogo entre Rússia e Bélgica né você que é um defensor da causa de preconceitos aí você até falou algumas coisas legais né no nosso grupo o Picolor Soberano lá no WhatsApp quer falar alguma coisa sobre? Cara foi o seguinte o time da Bélgica entrou em campo ontem fez um ato né que já tá ficando uma coisa meio que comum na Europa o Manchester City fez o time do PSG sempre faz né de antes dos minutos antes da partida de se ajoelharem com o joelho só no chão levantarem o punho direito né que remete também àquele caso que aconteceu com o George Floyd né nos Estados Unidos na repercussão mundial e fizeram esse ato aí o time da Bélgica e aí a torcida da Rússia começou a avaiar avaiar esse ato pra quem conhece aí sabe né a Rússia é um país ali que tem ali tem sementes ali bem preconceituosas é um país extremamente assim né aliando né e aí aconteceu que o Lukaku quis o destino que o Lukaku abriu de placar e depois algum tempo depois tava 2x0 eu não assisti o restante do jogo até coloquei no grupo falei o seguinte eu gostaria que a Bélgica ameaça de 10x0 esse jogo né que é uma nada não contra a seleção da Rússia a seleção da Rússia não tem um momento em nenhum posicionamento contra nenhum favor né mas a torcida o fato da torcida avaiar um ato desse aí já mostra o quanto a gente ainda tem que evoluir quanto ser humano o quanto o futebol ainda precisa inserir políticas né em que destrua desconstrua esse tipo de pensamento especialmente na Europa mas a gente quando fala de Europa a gente já sabe que é uma coisa ela é uma coisa meio institucionalizada né parece que tem legitimidade a fazer esse tipo de coisa lá porque não tem punição lá nem no Brasil que é um país que a gente sabe muito bem que tem origens mixigenadas mixigenadas desculpa e a gente ainda vê certos tipos de absurdos aqui você imagina na Europa né mas é isso aí pra mim assim eu só lamento pelo regresso da raça humana a raça humana tipo no mínimo parece que em algum momento a gente se sentir totalmente retraído né cara na história na evolução como ser quando a gente vê esse tipo de absurdo aí eu acho eu acho lamentável e muito triste em 2021 a gente tá falando esse tipo de assunto ainda né é lamentável né esse tipo de comportamento do ser humano é lamentável só isso que eu tenho pra falar ô Luizão e Edir Nunes e Edinho se eu não me engano o Lukaku fez os três gols ontem é eu tive que sair pra trabalhar não assistiu o restante do Jumbo então o galera pode entrar aí foi dois foi dois o Lukaku gente que tem uma história maravilhosa né Lukaku porque eu não vou não vou falar agora pra gente não se estender na live nosso grande grande amigo Edinho aí que tem compromisso mas assim quem não souber da história do Lukaku pesquisa que a história dele é muito bonita assim é uma história que para a história assim da maioria dos jogadores brasileiros né dos jogadores brasileiros aquele que sai de baixo sai das comunidades sai das favelas vence na vida e se tornam grandes jogadores aí é uma história de superação uma história muito legal de se acompanhar boa a gente tá falando nesse negócio de racismo ainda né no futebol aí e quanto ao menino lá a questão médica eu acho um absurdo nos anos 2021 a medicina não ter uma tecnologia que consiga ver o que aconteceu com o rapaz né acho que isso tem que ser previsto isso aí tem que ter exame não é possível cara eu acho um absurdo isso aí acho que tem que rever os convites médicos no futebol aí você lembrando sobre isso pode falar você lembrando sobre isso Edinho eu também achei meio que uma coisa errada quem socorreu o jogador em campo foi o próprio jogador o colega dele a ambulância ficou parada lá e não pôde entrar dentro de campo por causa de um protocolo é um absurdo não foi não gente foi não desculpa desculpa contrariar os novos companheiros como eu sempre falo quando eu vou discordar né por todo respeito que eu tenho nutrido por vossas excelências gente é o seguinte a ambulância não podia entrar porque a ambulância ia interromper o procedimento primário que se tem nesse tipo de situação ele estava recebendo uma massagem cardíaca você não pode interromper isso interromper esse processo para colocar o jogador na ambulância então ali inclusive por conta do resultado que a gente acompanhou essa equipe essa equipe que estava ali fez um trabalho fantástico porque conseguiu trazer de volta a vida ressuscitar o jogador dentro de campo sem precisar colocar dentro de uma ambulância colocar um aparelho enfim foi massagem cardíaca balão de oxigênio suporte que eles já tinham ali dentro de campo que não precisou da ambulância isso foi dito inclusive durante a transmissão que a ambulância não poderia de forma alguma interromper o processo ali do atendimento primário muito bom mas quando eu falo mas quando eu falo Eder Nunes é entrar com a ambulância ela jamais iria atrapalhar a situação que já estava dentro de campo porque eu falo quem teria que socorrer ali seria o médico e não o jogador eu acho que o médico ele tem muito mais experiência para fazer ali os protocolos médicos do que o próprio jogador mas graças a Deus deu certo aqueles ícone para médicos na verdade que entraram com a maca eles são treinados para isso para primeiros socorros para situações desse tipo então aquele pessoal que entrou com a maca amarela eu acredito até que demorou um pouquinho para entrar porque ele entendeu muito bem o jogador chegou começou a fazer o primeiro procedimento meio que na loucura meio que ali no pânico mas assim mais de 3 minutos entrou uma equipe com a maca os paramédicos entrou a ambulância não entrou porque se a ambulância entra quando é para pegar o jogador colocar dentro da ambulância e levar se a ambulância entra antes supõe-se que ia interromper o processo da massagem cardíaca para o jogador que eles estavam fazendo colocar o jogador dentro da ambulância e levar esse processo não pode ser interrompido de forma alguma tem que ir até o final e deu certo cabe aí até um elogio para o pessoal que fez o primeiro socorro ali eu não sei se você viu lá eu não sei se vocês viram a programação inteira mas tinha um médico falando e ele estava criticando justamente esse protocolo exatamente mas é um protocolo médico deles lá acredita-se que que o profissionalismo lá seja bem muito bom então assim e deu certo deu certo fizeram a coisa certa dirá que foi certo imagina se tivesse colocado dentro da ambulância ele morria dentro da ambulância foram mais acho que mais de 10 minutos animando o jogador 7 a 8 minutos de massagem cardíaca eu acreditei até eu fiquei esperando pelo pior enfim e eu fiquei no lugar ali da 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 família tudo porque na minha família pra quem não sabe a gente tem um histórico de hipertensão de de mortes cardíacas assim muito grande né e eu fiquei assim sabe a gente fica preensivo por mais que a gente claro falar do outro lado do mundo tal mas aquela coisa da empatia né a gente acaba tendo empatia num caso como esse aí que o Eder é mas você pode ficar tranquilo viu se você tiver um ataque em campo lá no nosso jogo tricolor lá pode deixar que o Edinho vai de uma respiração boca a boca com você o Edinho é treinado pra isso eu pego um jogo de cachaça galera vamos terminar aqui vamos dar os nossos palpites aí contra quem o Edinho São Paulo e Atlético hoje qual é o próximo jogo já dá pra gente dar o palpite ou não dá sim quarta-feira Morumbi Chapecoense 19 horas então bora lá o Edinho tem que lavar o banheiro dele é o Luizão e aí São Paulo vocês lembram o placar que vocês deram contra o Atlético a gente vai mudar aqui apaga vamos lá você mudou o futebol é dinâmico mudou tudo eu vou posso começar ó calma aí Luizão só pra falar aí que eu continuo na frente continuo ganhando aqueles mil reais que a gente apostou vai lá Luizão São Paulo e Atlético Mineiro 2x1 pro São Paulo 2x1 São Paulo e Chapecoense no Morumbi 4x0 pro São Paulo rapaz hein tá querendo perder os mil reais mesmo hein Luizão vou ganhar vou ganhar eu ia falar 9x1 contra o 9 de julho ia falar 9x0 eu falei eu não vou falar que eles vão me zoar vai lá o Edinho você Edinho São Paulo e Atlético Mineiro eu vou manter meu placar 2x1 São Paulo contra o Atlético Mineiro hoje e contra a Chapecoense pra mudar do Luizão aí 3x0 E aí Edinho você meu caro amigo pra mim hoje vai ser 2x2 2x2 o jogo hoje e eu falo até de quem vai ser os gols vai ser do Pablo e do Rigoni e contra a Chapecoense vai ser 3x0 esses mil reais aí já tem endereço mesmo placar seu Edinho tá te buscando Edinho não tá querendo ficar atrás de você não vai fazer o Pix vai lá o meu placar São Paulo e Atlético hoje cara puta jogo difícil hein 1x1 mesmo querendo que São Paulo ganhe mas eu preciso desses mil reais e contra a Chapeco eu vou colocar 3x1 pro São Paulo é bom também lembrando que eu gostaria de errar eu gostaria de errar hoje eu gostaria de errar hoje eu gostaria que o São Paulo ganhasse coloca uma zera então Edinho não vai ser uma zera vai ser jogo jogo o jogo do São Paulo hoje às 4 horas transmissão pela Globo Orix e pela Premier boa jogo é isso e Premier também é Premier lembrando vou deixar um recado aqui pra galera que tá assistindo a gente aí que vai assistir posteriormente a página do Facebook Tricolor Soberano passou a transmitir alguns jogos aí então a galera que não que às vezes tá no trabalho só com o celular na mão a mamãe tá assistindo a novela mesmo que você esteja em casa às vezes a mamãe não quer que tira da novela quando você assistiu o jogo a página Tricolor Soberano vai transmitir alguns jogos aí vamos ser avisados previamente né Padim e aí a regra é só o seguinte quando você entrar pra assistir a live pra live não cair é só seguir no Instagram segue o Instagram do página Tricolor Soberano é Tricolor Soberano 1935 é isso Padim? é não no Facebook é só Tricolor Soberano no Instagram Tricolor Soberano 1935 e no YouTube é Tricolor Soberano oficial galera o Edinho tá precisando sair aí Edinho suas considerações finais seus abraços aí manda um abraço pra galera aí Edinho manda um abraço pra galera do tênis um abraço aí então pra todo primo lá da família Tricolor um abraço lá pro pessoal do futebol Tricolor domingo vamos estar lá né se Deus quiser vamos estar lá batendo uma pelota cuidado com o coração tudo né domingo que vem domingo que vem é domingo que vem a pegada o Luizão vai vir o Luizão vai vir também ae Luizão e vou mandar vacinado eu vou mandar um grande beijo pra minha esposa né minha eterna namorada onde foi dos namorados então um grande beijo pra ela ó romântico valeu Edinho obrigado aí pela presença novamente bom dia aí valeu valeu e aí Luizão algum destaque final quer mandar um abraço agora a gente pode ficar uma hora aqui já que o Edinho saiu só ele tinha compromisso vamos mandar um abraço pra todos nós pra todos vocês aí pro Edinho e vamos lá vamos torcer eu queria dar parabéns pra Edir Nunes pela live do jogo do 4 de julho foi um sucesso né pela live bem lembrado foi um sucesso foi é impressionante surpreendeu a todos nós parabéns parabéns garoto muito bom e é isso aí tá voando Edir Nunes muito feliz de fazer tô muito feliz de fazer mais um baú tricolor e de fazer mais um programa desse com vocês aí muito legal vamos dar um abraço pra alguém Luizão um abraço pra todos do grupo todos são paulinos valeu Luizão tamo junto meu amigo Edir Nunes o último dos românticos tocou aonde cantou aonde ontem Edir Nunes pros eternos namorados ontem ontem eu fiz uma apresentação bem romântica foi muito legal ontem lá em Vinhedo no lugar que chama Teusburgers e sábado que vem foi tão bom foi a primeira vez que eu toquei lá e foi tão legal assim o pessoal gostou bastante que sábado de vem já me chamaram novamente pra falar então vou estar lá em Vinhedo no sábado que vem a partir das 17 das 7 horas da noite 19 horas fazendo o MPB música nacional pop rock enfim e fazer um convite aí ô Wagner agora vai uma dúvida minha aqui vamos transmitir o jogo hoje no Atlético de São Paulo ou não? vamos você transmite daí ou transmite cá? eu acho que hoje é um jogo é um jogo que vai ter TV aberta pro Brasil inteiro não sei se mas como eu disse como eu disse tem muita gente que tá às vezes fora de casa a mamãe tá assistindo o Faustão alguém né então sempre tem demanda é um pessoal que acompanha a gente muita gente do Nordeste Luizão da última live que eu fiz eu fiquei impressionado impressionado porque às vezes lá passa outro jogo né então a página da Tricolor Soberana ela tá alcançando aí níveis nacional de divulgação aí de ampliação e eu fiquei impressionado teve uma hora que eu perguntei pra galera manda a cidade onde você está falando aí né igual aquele toquinho do telefone antiga seu nome e a cidade onde você tá falando o pessoal começou a mandar lá do Maranhão do Acre Natal Pará Amazônia Pernambuco Pernambuco é peso Bahia assim poucas pessoas daqui de São Paulo muita gente de fora cara Paraná enfim foi muito legal alcance nacional aí o Edir Nunes a página Tricolor Soberano que tá no Brasil inteiro e que tem uma marca impressionante em Teresina Teresina tirando São Paulo se eu não me engano é o terceiro lugar que mais seguidor tem da página Tricolor Soberano e o São Paulo foi jogar lá no Piauí e a gente viu a força da torcida de São Paulo da rapaziada a gente tá rompendo barreiras aí né cara as barreiras estaduais já não existem pra nós então assim provavelmente lá em outros estados vão passar outros jogos na TV aberta né e cabe a gente aí fortalecer e ajudar os nossos nossos irmãozinhos aí de outros estados acompanhar o Tricolor lembrando a vocês galera que tá assistindo que vai assistir a live é uma live caseira tá a gente tanto símbolo lá faz um procedimentozinho ali pra dar uma burnada aí nesse monopólio né televisivo que existe no Brasil mas assim a live é de qualidade caseira não é profissional mas meu amigo eu já assisti muitos jogos eu não tenho Premiere eu já assisti muitos jogos do Tricolor através de lives aí até agradecer um cara que que faz lá no Tabelando lá também que é um pessoal também que faz a live não vou fazer vou fazer merchandising dele aqui porque é concorrente agora né mas assim inspira bastante é bacana gente internet tá aí é pra isso pode fazer né faz comercial do cara que vale a pena né eu acho que tem espaço pra todo mundo o administrador da página Tabelando Futebol Clube lá tem uma página que chama SPFC Lives então todas as páginas que fazem live compartilham essa página jogam todo mundo lá e a página Tricolor Soberano também entrou nesse hall aí e a internet acho que é pra isso mesmo é pra gente se ajudar ninguém é obrigado a ficar pagando um absurdo aí às vezes pra você assistir um jogo no seu corpo de coração os caras já ganham dinheiro pra caramba que é a nossa paixão e a gente tem a internet ao nosso favor e a gente vai usar enquanto der até a hora que o Facebook derrubar 100 reais por mês entendeu Premier hoje 100 reais por mês 99,90 não é todo mundo que pode eu se for pra assinar um Premier prefiro assinar aquele plano quase diamante lá do sócio-percedor você entendeu e acompanhar o meu Tricolor pelo rádio acompanhar o meu Tricolor pelas páginas a gente acaba fortalecendo as pessoas humildes que administram as páginas que são pessoas comuns são torcedores comuns são pessoas que fazem de coração que não ganham absolutamente nada pra fazer isso e a gente acaba fazendo ou criando uma certa comunidade de color aqui que a gente se ajuda a gente acaba acompanhando o clube da mesma forma com um pouco menos de qualidade ali de definição enfim mas você sabe a hora que o cara faz o gol você vê o gol como é que é você não precisa ficar esperando fazer este VT depois quando os caras querem enfim a gente não está na mão desse pessoal a gente tem internet ao nosso favor e vamos lá a gente com nós não paga nada é de grátis é free a única coisa que você paga é é três toques no telefone deixar o seu like ativar o sininho e seguir a página só isso é isso aí galera já aproveitando vamos falar de novo pessoal agora a gente está no Instagram também segue nós lá é Tricolor Soberano 1935 no Instagram gente já estávamos no Facebook agora no Instagram e também no Youtube Youtube é Tricolor Soberano Oficial dá aquela moral para nós lá que é nós Eder Nunes mais algum abraço aí quer mandar um abraço para sua nova sua nova esposa desde ontem casado feliz da vida esses caras são vocês são dois traíras vocês são dois traíras ela está do seu lado manda um abraço para a Fabiana deixa vocês eu vou pegar vocês vou pegar vocês um abraço a Fabiana está aqui de frente ela está me servindo aqui o meu vinicotivo só que agora deixa eu desejar o copo está vazio né o Luizão é o único cara na nação São Paulina pessoal que acompanha as nossas lives Luizão grande abraço saudade de você você já está me devendo um cinco abraços pessoalmente o Padim o caminho daqui você já sabe se quiser vir hoje estamos juntos bora para cá hoje tem coragem eu tenho você que não tem você me dispensou da última vez que eu ia então vem é convite agora então estou fazendo convite agora ao vivo olha pode vir pode vir que você sabe que é igual casa de mãe meu amigo sempre cabe mais um está convidado já já chama a Fabiana aí depois de ontem eu tenho que pedir Alvará eu tenho que pedir o Validade o Valisander é o único cara que é o único cara que casou no mundo que não comprou uma aliança para a esposa cadê a aliança Ader Nunes a gente nós não podemos usar aliança é ácido úrico eu queria ver a cara da Fabiana hein Luizão essa hora Fabiana dá tempo de sair fora dessa ainda Fabiana vai fora você está na live aqui beleza gente mais algum abraço Luizão e Ader Nunes vocês falaram da grande audiência nordestina eu gostaria de mandar sempre eu tenho admiração pelo povo do Nordeste enorme não sou nordestino porque quem construiu a riqueza de São Paulo foi o nordestino então um abraço a todo nordestino boa Luizão boa Luizão mandar um abraço para o maior dos nordestinos Chico Lampião é nosso querido Chico Pernambuco é Pernambuco Pernambuco é verdade sempre confundo vou dar um abraço lá para o meu meu querido amigo Chico faz parte da minha família também primo da minha esposa grande Chico Eder Nunes para encerrar deixa sua turnê para onde você vai essa semana fazer show sexta-feira que vem eu vou estar no seu Vila Avenida Pilar Pompil do Amaral número 392 Vila Inicial Campinas seu Vila das 18h às 9h e no sábado eu vou estar no Teus Burgers lá em Vinhedo Avenida da Independência 42-52 Vinhedo São Paulo das 19h às 22h o MPB Pop Rock e claro muita resenha e cerveja Boa Eder Nunes e logo mais você está aqui na minha casa tomando uma comigo aqui Será que a patroa vai querer? Aí Fabiano olha o Wagner agora chegou aqui é mais fácil você não querer fala agora olha o Wagner Luizão e Wagner esqueci uma coisa importante hoje eu e o Wagner a gente está produzindo uma música no Passo do Gato que pode vir a ser uma das grandes das grandes canções que vai embalar a torcida de São Paulo nas arquibancadas né Wagner o Wagner já fez a letra eu estou aí fazendo alguns ajustes dos arranjos a gente vai fazer um pré fazer uma pré-gravação no Home Studio a gente vai mandar para um concurso que está tendo da Independente então assim se a gente mandar essa música não esquece hein galera vamos votar em peso lá para a música do Wagner né a composição do Wagner arranjos e música do Eder Nunes né na verdade é uma paródia então a música não é nossa mas é uma paródia e é surpresa aí uma das grandes e gratas surpresas que a gente vai ter logo logo aí né uma música se não conseguir entrar na Independente pode virar o hino do Tricolor Soberano Boa muito bacana colocar o Luizão como nosso beck vocal aí Luizão empresário valeu deixa eu deixa eu mandar um abraço para a galera que participou hoje foi a audiência foi muito bacana gente ó não dá para mandar um abraço para todo mundo aqui mas vou tentar selecionar aqui na sorte né vou mandar vou mandar primeiro um abraço para o Lelei o Lelei que é o nosso grande a nossa grande audiência que eu acho que todas as lives o Lelei teve presente para nós então um grande abraço para o Lelei que é primo do Edinho que já foi lavar o banheiro Lelei grande abraço muito obrigado pela sua audiência de sempre meu amigo você é um cara nota 10 ó Lucas Ribeiro é olha aquele nome lá o Edirnudes Vanier Van Basten José de Souza Lopes Josinaldo Ferreira Elisabeth Costa é do Santos Divanei Santos Eric Taquinan nosso grande amigo Novin Camelo rapaz se os caras colocar o nome aqui para me complicar eu vou falar é o Gladstone o Gladstone se você tiver ao vivo aí com nós ainda presente na live cara muito obrigado pela sua audiência não só na nossa live mas também na página Tricolor Soberano é um dos caras lá que eu vejo que eu acompanho todas as publicações Gladstone Antônio muito obrigado pela sua moral na nossa página e na nossa live também e por último aqui o Tássio Martins muito obrigado bom dia Tássio estamos juntos quero mandar um abraço para todos da rapaziada Tricolor Soberano grupo Tricolores no WhatsApp lá para o nosso grupo que vai ter o futebol Edirnudes domingo que vem 8 horas da manhã 8 horas 9 horas lá é o Tricolor Soberano Solidário que a gente sempre faz uma vez por mês a gente faz um futebol solidário Edirnudes participa também e se der Luizão chega aí que a gente tem muita coisa para a gente bater papo vamos ver se eu consigo vale a pena vale a pena deixar lembrado também galera que esse futebol além de ser um grande encontro de São Paulinos tem um objetivo social filantrópico maravilhoso que é ajudar as pessoas que precisam então mesmo você que não vai participar não joga bola nem nada mas quiser passar lá deixar o seu alimento pode passar lá vai funcionar como uma espécie de posto de arrecadação que ajuda várias famílias aí depois tem toda a transparência que o rei sempre posta para quem que ele está distribuindo em que local ele está distribuindo às vezes não expõe a família por questões mais pessoais mas assim está sempre ajudando quem precisa tá então quem quiser passar lá é lá no Society Cruzeiro né que é do lado da Prefeitura Municipal de Hortolândia então quem quiser passar lá das rodas até meio dia deixar o seu alimento lá fica a dica aí também nesse momento aí vamos ajudar quem precisa Éder Nunes além do alimento a campanha do agasalho também quem tiver um agasalho para levar também fique à vontade para levar não precisa se for jogar quiser jogar pode jogar e se não for jogar só levar o alimento e o agasalho que vai estar ajudando com certeza alguém beleza gente? da última vez quase que eu perdi meu agasalho fui com o agasalho do São Paulo lá o Tifa queria roubar vou de agasalho e vou embora grande São Paulino também meu grande amigo Tiago então é isso aí galera queria mandar um abraço especial também não posso deixar de falar aqui para os grupos que eu participo no Facebook através dele que eu compartilho a nossa live então para todos os grupos São Paulinos do Facebook beleza gente? mandar um abraço para minha esposa também que é minha namorada né amor? tá lá então eu queria mandar um abraço para ela que ontem foi um dia especial para nós beleza gente? então bom domingo para vocês aí Éder Nunes convite está feito Luizão grande abraço obrigado Luizão Luizão manda manda um abraço para Jaqueline se não só você que vai ficar um abraço para Jaqueline que é minha namorada há 34 anos né? é uma história de verdade São Paulinos também amam os São Paulinos também amam pois é 34 anos não é uma vida né? boa parabéns Luizão isso aí é uma é uma história mesmo um exemplo é é isso aí você poderia ser meu pai Luizão caramba que? mas ainda dá tempo ainda dá tempo se é que eu não sou eu posso ser pai de um de vocês eu joguei muita bola nessa região olha aí hein Jaqueline olha o homem se revelando aí Jaqueline esse foi um bolaço agora que você fez eu sou de um paro joguei bola nessa região vai saber né? bateu um bolão por esses lados aqui Luizão Luizão você passou mas na época que eu nasci acho que você passeou por aí pro São Paulo na Zona Oeste você se lambuzou com chocolate em algum lugar aí pode ser quando você nasceu eu já tinha quantos anos eu já tinha mais de 20 dá pra ser pai fácil do Eder Nunes pior que vocês se parecem cara olhando assim se parecem tá cara redonda né? não o filho do Luizão aí tem o Capivara lá pediu um negocinho pra ele ele não deu é um pai ruim é um pai de salmada sumiu o cara o cara o cara tem filho até lá em Manaus cara que isso claro pai pô o Eder Nunes o rapazinho veio comprar pensão Luizão quis nem saber bloqueou ele pediu isso aqui pro Luizão ó Luizão só me faltava essa né paga pensão paga pensão valeu gente bom domingo bom domingo Luizão bom domingo Eder Nunes tamo junto obrigado aí por mais uma live juntos aí um grande abraço valeu tchau abraço Tchau 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 Tchau